A Escola Estadual Doutor Edmundo Gouveia Cardilho suspendeu as aulas presenciais a partir desta quinta-feira, após casos suspeitos da Covid-19. De acordo com o comunicado emitido pela escola e divulgado nas redes sociais, do dia 11 ao dia 26 de novembro, as aulas acontecerão apenas de forma remota, como vinha sendo anteriormente. Ainda de acordo com o comunicado, as aulas vão ficar suspensas por 14 dias a partir de ontem, devido aos casos suspeitos da Covid. Já nesta terça-feira, a Escola Estadual Parque das Nações, mais conhecida como Escola Padrão, localizada na Zona Sul de Poços de Caldas, também já havia suspendido aulas presenciais por 14 dias, após dois funcionários apresentarem sintomas suspeitos de Covid. Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação de Poços de Caldas, a Secretaria de Saúde está acompanhando de perto as duas situações, tanto da Escola Padrão quanto da Edmundo Cardilho. E ainda segundo a Prefeitura, ambas situações são apenas suspeitas por sintomas, já que não houve a confirmação através do teste de Covid. A princípio, pelo protocolo oficial, não seria feito o afastamento, mas a Superintendência Regional de Ensino decidiu pela suspensão das aulas por precaução e notificou a Secretaria de Estado de Saúde. Hoje, representantes do Comitê Extraordinário da Covid-19 vão se reunir novamente no âmbito local para alinhar todo o protocolo oficial e manter o padrão que deve ser seguido, tanto para unidades municipais quanto estaduais. Só para esclarecer, pessoal, eu falei isso no programa de ontem à noite, mas é importante a gente esclarecer. O protocolo oficial do município diz que em casos suspeitos de funcionário, de aluno ou de professor, suspende a pessoa que está suspeita. Então, no caso da escola padrão, dois funcionários suspeitos. Os dois vão ficar em casa por 14 dias, mas as aulas continuam normalmente. Caso seja constatado que era Covid, aí sim as aulas serão suspensas. Porém, a Superintendência Regional de Ensino decidiu, nesses dois casos, da escola padrão e também da escola Edmundo Cardilho, mesmo com a suspeita dos funcionários, suspender as aulas por 14 dias. E por isso que o comitê vai se reunir hoje para definir como que vai ser feito para que seja feito da maneira igualitária em todas as unidades de ensino aqui de Poços de Caldas, seja particular, municipal ou estadual. Olha, segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 16.181.214 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 12.199.269 aplicações. Com a dose única, são 493.275 pessoas imunizadas em todo o estado. E com a dose de reforço, 1.303.347 aplicações. Com a primeira dose, 89,36% das doses foram aplicadas em relação à população vacinada, em 70,10% com a segunda dose. Já aqui em Poços de Caldas, foram recebidas 275.803 doses da vacina e aplicadas até hoje, 263.974. Com a primeira dose, são 133.559 aplicações. Com a segunda, 112.846 aplicações e 3.267 doses únicas. Já a dose de reforço aqui no município, foram aplicadas 14.302.